E calma galera, retornamos, eu dei uma sumidinha, eu já vou explicar o porquê pra vocês, beleza? Mas hoje estamos aqui de volta com ATM9, e eu sei, foi mal, eu devia ter avisado pelo menos a barra da comunidade, por mais que quase ninguém olhe aquilo, eu devia ter dado uma respostinha aí pra vocês, tá? Mas o meu PC, o meu queridão, ele foi de F com a fonte, tá? Eu fiquei alguns dias sem computador, queimou a fonte, eu tive que trocar, mas, enfim, né? Já troquei, tá aqui, tá tudo certinho, agora a gente pode prosseguir, beleza? Eu falo, cara, quanto mais ferrado você tá, mais coisa ruim vai acontecer, né? Mas beleza. Hoje, galera, a gente vai prosseguir aqui, não por um item da TMSTAR, mas eu quero tá fazendo aqui, ó, as nossas Pressure Chambers do Pnomatic Craft, beleza? Também, sim, da mesma forma que a gente acabou de fazer no Create Arcane, a gente precisa fazer aqui no ATM9, tá? Então, eu já vou me adiantar, já vou começar a fazer algumas coisinhas, que isso aqui a gente vai utilizar bastante, bastante, e tem algumas receitas bem legais que a gente pode fazer com o Pnomatic também, então eu já vou adiantar isso daqui pra gente, beleza? Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente vai tacar uns ferros aqui no chão e vai explodir eles. Os nossos ferros se transformaram em Compressed Iron, né? Isso aqui, padrão, todo mundo já conhece. Legal aqui que a gente pode vir e fazer uma semente de Compressed Iron, beleza? Beleza? Aqui, ó, então vem aqui, ensina a semente de Compressed Iron e vamos deixar uma sementinha já farmando pra gente infinitamente, né? Aqui, ó, já tá automatizado, já tá perfeitinho, espera alguns segundinhos que a semente já aparece aqui. Olha lá que beleza. A gente vem aqui e planta aqui na nossa mega plantação, pra quem não tinha visto ainda, né? Coloca aqui, ó, no seu Hidroponic Bad, a gente coloca os adons aqui também. Aí, ó, com os adons, olha a velocidade que a planta cresce. Cara, é bem rápido, é bem satisfatório, isso aqui rende bastante pra gente, ó, tá vendo? Já tem 10 essences aqui, então, beleza, Compressed Iron a gente já vai ter aí infinito. Então, beleza, primeiro ponto feito, já foi, tá tranquilo. Agora a gente vai fazer aqui os blocos, que são os Reinforced, né? Esses bloquinhos aqui a gente vai utilizar bastante, então a gente tem que fazer esses carinhas aqui, ó, que é Stone com Compressed Iron. Isso aqui a gente automatiza, né? Não tem muita dor de cabeça, não. Não tem porque ficar pensando muito, só vem aqui e automatiza essa rapaziada aqui, ó. Tá tudo certo, né? Inclusive, eu vou estar automatizando aqui, tipo, as nossas válvulas, os cabos também, né? Ou seja, eu vou estar automatizando aí praticamente tudo do Pneumatic, que daí a gente só manda fazer e faz. E ok, com tudo automatizado, é só a gente mandar fazer, por exemplo, eu não sei quantas que utiliza, mas vamos lá. Que tamanho que eu vou querer essa câmara de pressão? Deixa eu ver aqui. Ó, se a gente fizer uma câmera de 5x5, fica legal, hein? Eu acho que aí uma 3x3 já seria o suficiente, mas eu quero fazer uma maior, uma 5x5 dessa vez. Eu sempre faço 3x3, né? Então, dessa vez eu quero um negocinho diferente. Deixa eu mandar fazer umas 20 aqui e a gente vai medindo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ficaria desse tamanho aqui, mais ou menos. Acho que pode ser, né? Ó, da altura certinha do teto também. Vou fazer desse tamanho aqui mesmo. Na frente eu vou colocar vidros, como sempre, né? Pra gente olhar o processo lá dentro. Duas interfaces dessa daqui. Elas vão vir aqui pela lateral. Lembrando que uma é amarela e a outra é azul, beleza? Uma é entrada e a outra é saída. E por último aqui, mas não menos importante, eu vou colocar a nossa válvula aqui atrás. Que é por onde vai entrar a pressão aqui nessa câmara, né? E ó lá. Ficou montada, ficou bonitinha. Eu só queria que esses vidros fossem conectados, mas não tem problema. Tá perfeito assim. Pra quem não mancha também, galera, aqui a gente tem os air compressors, que são os carinhas que vão gerar pressão aqui pras nossas máquinas, beleza? E no caso, a gente precisa só conectar um tubo desse jeito aqui. E conectar nos nossos air compressors aqui, ó. Tá vendo que ele tem a saídinha aqui por trás? Conecta aqui também. Aqui no caso a gente poderia trabalhar com carvão. Ó, começou a subir aqui a pressão. Ele tá gerando um pouquinho de pressão. Lá em cima você consegue ver 0.23, 24 bar. Aqui dentro, ó, já tá chegando 0.02. E aqui é só esperar chegar ali em 5 bar, beleza? Só que tem um problema. Se ele passar de 5 bar, essa câmera vai explodir. Simples assim. Então a gente vai ter que fazer um carinha aqui, que é o nosso security upgrade, beleza? Esse maninho aqui, ó. Muito simples de fazer. Tá vendo? É só craft. Então deixa eu fazer ele aqui rapidinho. Com os security feitos, galera, a gente vai fazer 4 deles, beleza? Eu não vou colocar esses securities aqui na nossa maquinona aqui. Eu vou colocar eles nos nossos air compressors. Por quê? Assim que o air compressor chegar aqui na parte vermelha, onde ele vai explodir, o nosso sistema de segurança aqui vai despejar o restante pra fora. Ou seja, um security upgrade no seu air compressor, você já deixa a sua máquina completamente segura. Beleza? Então coloca um em cada um aqui, ó. E pronto. Assim que todos os air compressors chegarem aqui em 5, é a parte onde ele explodiria, ele vai começar a jogar pressão pra fora e não vai explodir. Então, só o security upgrade aqui já resolve o nosso problema. Beleza? Aí, ó. Já tá fazendo já, cara. Perfeito. E eu nem cheguei a mostrar pra vocês, né, galera? Mas aqui, ó, a gente vai fazer essa receita aqui. A gente vai fazer o nosso pulsating black hole, que é esse carinha aqui. A gente faz ele dentro aqui da nossa câmera de pressão do pneumatic, né? Só que esse carinha, ele tem um negocinho ali um pouquinho complicado, que é esse 4.9 bar. Ele tem que manter essa pressão, beleza? Pra tá resolvendo isso, a gente poderia tá fazendo algumas coisas, como, por exemplo, tá trabalhando aqui, ó, com o nosso Advanced Air Compressor. Eu não sei se tem necessidade. Eu acho que não, pra ser bem sincero com vocês. Eu vou tentar fazer com o Air Compressor normal, tá? Se der problema, a gente corre atrás depois. Mas eu acho que só o Air Compressor normalzinho aqui, ele já consegue dar a conta do recado. Só que no meio disso tudo, galera, existe um problema. Que é o quê? Aquilo que vocês já estão ligados, né? Por exemplo, a gente vai acumular 5 de pressão aqui dentro da nossa câmera. A gente vai ter que abrir essas portinhas aqui pra entrar com o item, pra sair com o item, e isso a gente vai perdendo um pouquinho de pressão, certo? Lembrando que a gente precisa de uma pressão exata aqui, de 4.9 bar. Pra não deixar essa pressão cair tanto, assim que as portinhas forem abrindo, assim que o processo for sendo feito, a gente vai ter que resolver isso de um jeitinho aqui. Que, como eu disse, eu acho que já vai ser o necessário, o suficiente aqui pra gente, tá? Eu vou estar trabalhando aqui com os Speed Upgrade. Esses carinhas aqui. É muito simples de fazer também. Peraí, pô. Eu tô contando mó história aqui, o negócio é mó fácil de fazer, velho. Caramba, eu achei que ia ser mais difícil. Foi mal. Nos nossos Air Compressors, cabe máximo de 10 Speed Upgrade. Então eu vou vir aqui, vou mandar fazer 40 Speed, né? Que é 10 pra cada um. E eu acho que isso já vai resolver o nosso problema, como eu falei, tá? Eita, poxa, tá uma fumaceira aqui, cara. Por quê, velho? Não dá pra tá essa fumaceira não, velho. E olha só, galera, com 10 de Speed... É. Talvez não seja tão legal colocar 10, não. Tá, poxa. Acho que os 10 de uma vez foi muito ali pras maquininhas. Vamos colocar um pouquinho a menos, né? Colocar alguns Upgrades, uns 5. Eu acho que já tá ótimo. Porque esses Air Compressors aqui, como eu falei, eles são iniciais e eles são, né, meio duvidosos ali também. Então eu vou colocar 5 em cada um. Vamos ver como essas coisas se comportam. E eu acho que tá bom, tá? Após alguns testes, 5 Upgrades aqui, ó. Ficou bem, bem legal. A gente tem que esperar só essa câmera de pressão aqui encher de pressão pra ver se vai tá tudo certinho mesmo, beleza? E aí, ó, galera? Aqui já começou a acontecer algumas coisas, como, por exemplo, esse Air Compressor aqui, você tá vendo ali que ele tá 4.9 e tal, ele vai até 5 bar, ele volta um pouquinho, 4.8. Por que que isso tá acontecendo? Aquilo que eu falei pra vocês. O nosso sistema de segurança, ele tá agindo. Você vê aqui que, de vez em quando, ele sai uma fumaça assim pra cima. Quer ver? Ó, aqui saiu, aqui saiu. Ó lá, tá vendo? Não dá pra ver porque tem essa neblina aqui na frente, meio estranha. Mas, aqui, os nossos Air Compressor, eles já estão mandando um pouco de pressão pra fora da máquina, porque ele já tá chegando no máximo aqui de 5. Eu acho que... Eu posso até tirar alguns Speed Upgrade, cara. Colocar um pouquinho menos, eu acho que já vai ser o suficiente também, beleza? Vou ir fazendo esses testes aí, tá? Colocar uns dois em cada um. E, como vocês viram também, eu já coloquei aqui atrás um Export Bus pra sempre ficar trazendo carvão aqui pros nossos Air Compressors, beleza? Mas, ok. Outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte. O Mini Direcional Hopper, esses carinhas aqui, eles vão ser bem importantes aqui pra gente, beleza? Então, já vou automatizar eles aqui também. São os hoppers do próprio Pneumatic, tá? E a gente vai estar colocando eles aqui nas interfaces de entrada e saída, ok? Ó, vou colocar um aqui. Pera aí. Vou colocar ele virado aqui pra baixo, assim, ó. Esse carinha aqui, galera, pra quem não manja, é o seguinte. Esse carinha é um hopper normal, mas, ó, a entrada dele pode vir por aqui. Se você girar, a entrada dele vai ser por baixo, a entrada dele vai ser por cima, como um hopper normal, vai ser pela lateral. Então, esse hopper, ele é muito bom aqui pra essa automação que a gente tá fazendo, tá? Porque, ó, eu coloquei ele virado aqui pra baixo. Aqui de baixo, eu vou estar trazendo a parte aqui do nosso sistema do Applied. Assim, ó, eu vou colocar um pattern ali, beleza? Aqui a gente vai ensinar as receitas pra nossa máquina e eu vou puxar esse cabinho aqui pra baixo, assim, ó. Ó lá, tá vendo? Então, essa receita aqui, ela consegue entrar nesse hopper de baixo pra cima. Isso é bem, bem da hora. Aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui vai ser a nossa saída. Então, eu vou colocar ele pra baixo, assim, ó. Caramba, tá tudo cheio de água aqui embaixo, véi. E aqui eu vou colocar um Import Bus. E agora, qualquer receita que a gente ensinar pra essa máquina, ele vai estar funcionando. Como, por exemplo, só pra mostrar pra vocês como tudo isso funciona, a gente consegue estar fazendo o nosso Compressed Iron aqui nessa máquina também. Aqui, ó, tá vendo? Entra um ferro, sai um Compressed Iron. Deixa eu mostrar aqui como isso aqui funciona, que aí vai ser bem da hora até, né? Ó, vou mandar fazer um 5 aqui pra gente, tá? Ó, galera, a portinha lá, ela abre e fecha. Aqui também, ela abre e fecha. Será que eu consigo mostrar aqui de novo? Não, ele já fez tudo. Ó lá. Vamos dar pra fazer uns 10 aqui, vai? O nosso ferro, galera, ele vai entrar ali, ó. Aquela portinha ali vai abrir. Abriu. Perdeu um pouco de pressão, entrou o ferro, fez o Compressed Iron. Aquela ali também já vai tirar o item. E assim que ele tira esse item, ele também perde um pouco de pressão, porque a pressão entra naquele lugarzinho que tem dentro daquele bloco ali. Entendeu? Então por isso que eu falei, ó, a nossa pressão já caiu pra 4.8, mas isso é porque eu tô fazendo alguns testes aqui com vocês, ele vai chegar a 5 daqui a pouco novamente, tá? Então é dessa forma que funciona aqui a nossa câmera de pressão. Eu não sei por que tá essa fumaceira do caramba aqui, não era pra tá isso, deve ser algum bugzinho, alguma coisa. Mas enfim, já estamos com a câmera funcionando, agora a gente teria que ir atrás dos itens. alguns deles são bem simples, como por exemplo, Infinity Nuke, a gente já tem isso até automatizado. Dark Rooney também, ó, é do Forbidden Arcanos, a gente já tá mexendo com esse mod também. O mais problematicozinho, assim, que eu vou dizer pra vocês, é o seguinte, é esse carinha aqui, ó, que é o Fire Upgrade Orb, que é do Iron Spell Books. Esse carinha, a gente consegue farmar de um mob, tá vendo? A gente tem que achar esse carinha aqui, montar uma farm dele, pra tá dropando, assim, bastante Fire e Rooney, tá? Mas esses processos, galera, todos esses materiais, a gente vai fazer aí no próximo vídeo, beleza? O vídeo hoje, novamente, um pouquinho mais curto, só pra eu postar um vídeo logo, porque já estamos aí muitos dias sem postar vídeo aqui no canal, novamente, desculpa, foi mal, mas não tinha o que eu fazer, eu tava sem PC. Mas de qualquer forma, galera, espero que vocês tenham gostado, beleza? E novamente, galera, se tiver aí de boa hoje à noite, né, tranquilão, dá uma passadinha na nossa live, que provavelmente eu vou tá agilizando algum desses itens, e, né, esse resumo a gente traz aí no próximo episódio também, beleza? Por mais, galera, hoje eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua presença e a sua companhia, e no mais, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá, se cuidem, e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, e eu fui.